Galera, agora vamos mostrar pra vocês aí o fundamento de cabeça, o cabeceio reto e o cabeceio saindo do chão, tá bom? Então vamos começar com os dois juntos, alternados, reto e no alto, vamos lá Ronaldo, reto e no alto, boa Ronaldo, foi mal, eu joguei errado galera, reto e no alto, boa Ronaldo, reto e no alto, boa Ronaldo, reto e no alto. Boa Ronaldo, reto e no alto, mais uma, reto e no alto, a última Ronaldão, boa Ronaldo, tá aí, valeu galera. Bom pessoal, agora a gente vai fazer um trabalho de fundamento, o cabeceio do futebol de areia, ok? Tá jogando pro Alan, ele me devolvendo essa bola, beleza? Acho que é de lado hein gente, senão vai cortar Pode ir Mas pra baixo ali ó, tá baixo não, a gente vai faltar Mas vamos lá, não vai faltar agora hein O que é isso? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau